Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as informações do Timão e falar da entrevista emocionante de Ranieri. O Rodrigo Garro ficando de fora da estreia do Campeonato Paulista, mas eu vou te trazer um bastidor muito interessante sobre ele. E tem o Flamengo complicando a situação do Mateuzinho, que já tá contratado, tá treinando no CT, mas tem alguns embrólios aí pra serem derrubados pra ele ser oficializado como jogador do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Bora se inscrever no canal? Tem muita gente se inscrevendo, meu muito obrigado. E não custa nada, gente. Você se inscrevendo, você ajuda o canal, potencializa o canal e faz a gente poder postar conteúdos diários aqui pra você, beleza? Conto com a sua audiência. Vamos lá, atualizar as informações do Corinthians, que começa a sua trajetória na temporada 2024, neste final de semana, domingo, 6 da tarde, contra o Guarani, na Neuquímica Arena. E com um time que já tá praticamente definido, com uma grande ausência. Rodrigo Garro. O Garro não foi inscrito a tempo, o Augusto tinha falado numa questão de documentação, mas na verdade ele cai naquele mesmo problema, entre aspas, do Ranieri. O Ranieri, o Cuiabá queria uma primeira parcela pra poder liberar a inscrição do jogador, o Corinthians tinha até o final do mês pra poder pagar, mas enfim, pra receber a documentação e poder inscrever, já que o campeonato começa agora e ele tá treinando e bem entre os titulares. O Corinthians foi lá, quitou essa primeira parcela já antecipadamente e com isso conseguiu a liberação, o Ranieri tá inscrito e tudo mais, já vou falar da apresentação dele. O Garro, o Tagere, está pedindo duas parcelas. Segundo o Bastidores, por conta dessa fama de mal pagador que o Corinthians acabou adquirindo no mercado sul-americano, muito por conta da antiga gestão, né? Teve a questão do Argentino Júnior, teve, enfim, uma série de... a dívida com Matias Rojas, vários problemas que a antiga gestão teve fizeram com que a nova gestão, a nova diretoria, encontrasse alguns empecilhos também nesse sentido. E por isso, só pagando duas parcelas, o que equivale a 20 milhões de reais, o Corinthians vai conseguir a liberação. Vai tentar isso no início da semana que vem, pra que o Garro possa, pelo menos, jogar a segunda rodada, já seguir adiante no Campeonato Paulista. Mesmo ele não estando inscrito, o Corinthians tem até o dia 16 de fevereiro, pra essas primeiras fases aí, pra essa primeira fase, pra poder inscrever os seus jogadores. Ele inscreveu 18 numa lista de 26. Então tem oito jogadores pra serem integrados, né? Fora a lista da base, né? Que tem, por exemplo, o Wesley e o Biro, né? Que são jogadores revelados nas categorias de base, que é uma lista infinita que a Federação Paulista permite. A outra, né? Que é a lista A, de 26 nomes, é de jogadores contratados, enfim, de fora. E aí o Corinthians inscreveu 18. E inscreveu os outros cinco. O Ranieri, o Gustavo Henrique, o Félix Torres, o Hugo e o Palacios. Faltou apenas o Rodrigo Garro, que, como eu disse, vinha treinando entre os titulares. E aí eu quero passar um bastidor, porque eu consegui contato com uma pessoa que conseguiu fazer as análises físicas dessa pré-temporada do Corinthians. E chamou atenção, pra muitos, a expressão do Matias Rojas, quando o Garro tá fazendo lá aquele teste, né? Com os eletrodos e tudo mais, né? O Rojas faz uma careta do tipo, caramba! Essa pessoa, eu nem questionei sobre isso. Essa pessoa, espontaneamente, falou a respeito de Rodrigo Garro. E disse que nunca viu, e é um cara experiente, tá? Em avaliação de atletas e tudo mais. Nunca viu uma aptidão física como a de Rodrigo Garro. É um jogador muito intenso e, assim, com níveis altíssimos físicos já no começo do ano. Ele tem 25 anos, é um meia muito dinâmico, né? Muito habilidoso e que, não à toa, vinha treinando entre os titulares do técnico Mano Menezes. Na ausência dele, o Matias Rojas vai pegar essa vaga. E a gente já falou sobre isso aqui. O Rojas tá se destacando nesse começo de ano com o dinheiro na conta, né? Das dívidas que o Corinthians tinha dele. Nada mais justo, né? Ele trabalhou pra isso. Ah, mas não jogou bem, mas tava fazendo corpo mole. Não sei. A questão é, o clube devia e tinha que ter pago. E, segundo informações, ele tá muito motivado, tá muito disposto e, provavelmente, vai ser titular juntamente do Matheus Araújo, que, pra mim, é uma surpresa no meio de campo ali. Porque o Matheus nunca se firmou como titular, né? Claro que esse não é o time definitivo do Corinthians, mas ele tá começando como um titular do Mano Menezes, junto do Maicon e do Ranieri, né? Dois jogadores ali, mas abrindo o meio-campo, né? Médios defensivos, como a gente fala, e os médios ofensivos, o Rojas e o Matheus Araújo. Romero e o Yuri no ataque. A linha de defesa com o Veríssimo e o Caetano. Mas, ó, vale dizer, Gustavo Henrique e o Félix Torres já estão inscritos. O Fagner na direita e o Hugo na lateral esquerda. O Palacios é o jogador mais ofensivo. O Hugo é um cara mais equilibrado, né? Como ele mesmo se definiu, né? Pode jogar numa linha de quatro. Ataque e defende na mesma proporção. E, segundo informações, tem se destacado nos treinos também. Esse deve ser o time pra enfrentar... E o Cássio no gol, né? Evidentemente. Pra enfrentar o Guarani no próximo domingo. Mas eu queria falar da apresentação do Ranieri, porque é muito legal, cara. Eu vou dizer um negócio pra vocês. É muito legal quando a gente vê um cara feliz de estar onde está. A gente vive um mundo tão protocolar, líquido, no sentido de descartável, em que as emoções, elas muitas vezes são raras e muitas vezes minimizadas. O Ranieri estava... Eu vou usar o termo. Ele estava feliz, emocionado, mas isso não significou um deslumbramento. Eu vou tentar me explicar aqui. O Ranieri, ele estava realizando um sonho de estar vestindo a camisa do Corinthians, estar sentado ali na bancada da sala de conferências, dando entrevista, mas, ao mesmo tempo, muito consciente do desafio. Muito preparado pra ser o primeiro volante do Corinthians nessa temporada. E falou até em seleção brasileira. Ou seja, ele tem objetivos. E também tem informações de que está treinando absurdamente. De que é um cara que está encantando a todo mundo pela forma de jogar. E aí, nessa entrevista, ele falou sobre a família corintiana, sobre o pai que não costuma se emocionar muito, chorando quando recebeu a notícia de que ele jogaria no Corinthians. Os amigos não acreditando. Não, não é possível que você vai jogar no Corinthians e tudo mais. E ele ficou lá esperando dar certo. O Rubão, quando apresenta o Ranieri, fala assim, ó, esse custou. Esse... Porque, assim, demorou. Foi uma negociação longa, né? Com o Cuiabá. E aí, depois, quase travou, né? Pra ele ser inscrito. Porque os caras queriam a primeira parcela. Mas o Corinthians foi lá e bancou. E o Rubão ainda diz no final, assim, mas vai valer a pena. O Ranieri, ele se adaptou muito rápido. Ele se identificou muito rápido. E foi abraçado muito rápido também pelo elenco. E é um cara que, assim, é difícil você ter esse cara hoje, tá? Ele teve números incríveis jogando pelo Cuiabá. Foi um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. E ele faz, como ele mesmo se define, essa primeira função. Ele tem uma boa saída de bola. Ele sai um pouco. No Cuiabá ele fazia mais isso. O Maicon tem essa característica também. Mas você vê que no sistema do Mano, e ele falou que depende muito de como o Mano vai querer jogar, ele não é um primeiro e o Maicon um segundo. Os dois jogam alinhados. E aí você tem que ter um entendimento e um entrosamento, né? De quando um se desgarrar, o outro ficar um pouco mais. E ele falou que nessas duas semanas de treinos, ainda muito pouco, né? Eles estão tendo já esse entrosamento. E a tendência é melhorar. E tem outros meio-campistas aí, né? Que podem jogar, enfim, pra ele poder desenvolver o seu futebol. Mas que ele prometeu ao torcedor do Corinthians que raça não irá faltar. Ele sabe que o torcedor gosta disso. Ele tá louco pra encontrar a fiel torcida. Ele ficou impressionado quando jogou contra. Isso é uma tônica de todo mundo que senta ali, né? Que fala, é impressionante como o estádio pulsa mesmo quando o time toma um gol, mesmo quando o time tá mal, os 90 minutos. E que faz diferença, impacta no adversário. E que ele agora quer sentir isso a favor. Tava muito emocionado mesmo. Tava feliz, realizado. E disse que entrega não vai faltar. Então, assim, o que eu fiquei com a sensação, com a impressão da entrevista toda do Ranieri é, cara, o torcedor vai ter um cara que vai se doar em campo. Se tem um cara que vai se doar em campo, é esse Ranieri. Porque ele sabe onde tá. Ele sabe que é uma grande oportunidade. E ele sabe o que o Corinthians representa. Ele falou assim, porra, minha família é lá do sul da Bahia. E lá a gente sabe a representatividade que tem o Corinthians pro futebol brasileiro, pro futebol mundial. Então, vestir essa camisa aqui é um sonho. E eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz nas minhas equipes. Eu vou jogar, eu vou dar tudo de mim. Ele falou isso constantemente ao longo da sua entrevista. Foi muito legal ver um cara assim, abnegado, dedicado e querendo provar. Ranieri, hein? Talvez a gente se surpreenda com ele. Pelo menos o cartão de visitas é muito positivo. E o cara quer muito dar certo. E o Corinthians, depois de alguns jogadores cansados, né? Talvez descomprometidos, sabe? Com a perna pesada nos últimos anos e tal. Talvez agora, né? Dando essa renovada, essa ligada aí, o torcedor possa se sentir mais representado dentro de campo. Ó, dessas inscrições do Campeonato Paulista, alguns nomes importantes ficaram de fora. O Matheus Bidu, perdeu espaço, né? Ele estava até treinando como meia atacante. E pode ser que apareça ali na frente. Mas o Corinthians está tentando negociá-lo, né? Já tem o Hugo e o Palacios ali na função. O Rafael Ramos, esse perdeu espaço total, né? Mesmo que não haja hoje um lateral direito confirmado, reserva do Fagner, ele não está nos planos do Rafael Ramos. O Raul Gustavo, que voltou de empréstimo do Bahia e, assim, como o Corinthians contratou muitos zagueiros, né? Vários zagueiros, né? Além de ter o Lucas Veríssimo e o Caetano, que hoje começam como titular. Tem o Félix Torres, tem o Gustavo Henrique. E tem o Raul Gustavo, que, enfim, mas ele não foi inscrito. E o Paulinho, que ainda não está 100% recuperado da sua lesão. Ele renovou por mais seis meses por conta da lei, né? A lei exige que o clube faça isso até o fim da recuperação, quando tem uma lesão grave como ele teve, né? Em maio do ano passado. Então, pode ser que ele apareça ali na frente, deve aparecer, né? Quando ele se recuperar. E pra gente fechar, o Mateuzinho, que está todo mundo perguntando aí, eu também fui confirmar essa informação realmente e talvez tenha subido no telhado aí, gente. Não está confirmada a contratação do Mateuzinho. É muito difícil negociar com o Flamengo, viu? O Flamengo é jogo duro, porque, assim, o Flamengo começou a fazer algumas exigências depois do jogador já estar no CT Joaquim Grava, já estar treinando com o grupo, já estar trabalhando e já está praticamente sendo oficializado, já passou nos exames e tudo mais. O Flamengo começou a exigir algumas coisas, como, por exemplo, exigir que o jogador volte a qualquer momento assim que o Flamengo solicitar. Aí o Corinthians, opa, peraí. A negociação estava sendo tocada pelo Rubão e o Augusto Mello, quando leu o contrato, falou assim, peraí, não, 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 como assim? Daqui a pouco o jogador vira titular, se destaca e aí o Flamengo, sem ter uma venda garantida, nada, porque aí tudo bem, acho que essa cláusula pode existir. Ó, vendemos os jogadores, você consegue tirar? O Inter está passando isso com o Werder Bremen lá, né? Que comprou do Frankfurt, o Frankfurt emprestou para o Bremen e o Bremen não quer liberar porque tem contrato até metade do ano. Se tiver uma cláusula lá, ó, tem que liberar em caso de venda, tá bom, né? Entra um dinheiro, você ganha uma taxa de vitrine. O Corinthians quer uma taxa de vitrine, se ele for negociado, e quer derrubar essa cláusula de que o Flamengo pode exigir o jogador a qualquer momento. Não, peraí, vamos até o final do ano. Emprestou, emprestou. Vai pedir ele de volta quando quiser. Bom, se daqui a pouco, pô, estamos precisando aqui, machucou todos os laterais direitos aqui. Não, vamos conversar e tal, isso é uma coisa. Agora, assim que eu quiser eu peço o cara de volta? Não, 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 não. E aí vai ao encontro do que o Augusto tem dito. Não, o Corinthians tem que ser colocado em primeiro plano e realmente não faz nenhum sentido você permitir isso numa negociação. E aí, se tudo der certo, o que eu já não sei mais se vai dar, é um ano de empréstimo, né, sem valor fixado e tudo mais, o Mateuzinho jogando no Corinthians. Questão é que, por enquanto, o Augusto tá fincando o pé pra dizer, não, desse jeito não vai rolar. E mesmo o Mateuzinho estando trabalhando no CT, ele ainda não pode ser oficializado. Vamos aguardar o desenrolar dessa história. Você concorda com o Augusto Melo? Gostou das informações? Comenta aqui e inscreva-se no canal, você que não tá inscrito ainda, eu tô aguardando a sua inscrição ansiosamente. Obrigado pela parceria de sempre e até a próxima. Tchau!